O que é isso? Boa bola, lançamento na frente, pintou o goio do Cuiabá, bateu na treva, é gol! Gol! É gol de Maxwell, camisa 11! Maxwell, joga com o Marino, Heiner, tenta colocar na área, bom cruzamento, desvio! Gol! Maxwell veio por trás! Olha o Cuiabá já respondendo, bateu para o gol lá dentro! Gol! Maxwell! Maxwell! E aí 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 é a busca na área que ele sobrou para o pássaro e oi 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 depois o o próprio maxwell apareceu no jogo para fazer além da assistência fazer o dele também ele que é o artilheiro isolado do campeonato mato-grossense com 9 gols aí ó fez o terceiro e agora fez o quarto passou pelo geilson maxwell fez uma linda jogada individual pelo lado esquerdo com a colher segurado mesmo assim consegue um bom passe para o maxwell invadiu a área pode sair o gol bateu e é gol é dele maxwell veja a arrancada no camisa 11 toca limpinha para elvis olha aí maxwell grande jogado tirou o geilson da jogada e ainda voltou com maxwell para fazer a finalização tem brecha tem caminho com bola para maxwell e aí parte para o contra-ataque equipe do cunhaba com maxwell mano a mano com a marcação do rafael a finalização e aí e aí Música Olha o Cuiabá no contra-ataque, lado esquerdo, Maxwell está por ali, pisa em cima da bola, boa finta, recuou. Música Maxwell, traindo o jogo para o meio, ainda o Maxwell, sai a tabela, Maxwell abriu na direita. Música Maxwell consegue o drible, Maxwell achou o Rainer livrinho na direita. Música Maxwell recebeu com liberdade, vai invadindo a área, pé direito na bola, mais um drible, rolou atrás. Música 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 Música